Boa tarde! Boa tarde a você, João Paulo. Forte abraço ao comandante da emissora Moésio Léo Líbera. Ligado com você ao lado do seu assessor, gente boa, Zé Pazinha, ligado na assunção, na mão de início do rádio. João Paulo, com a leitura do expediente da abertura da sessão plenada nesta quarta-feira, dia 26 de abril, inicia a tramitação na Assembleia Legislativa dos mensagens do Poder Executivo a proposta de emenda constitucional e nove projetos, sendo três de lei e seis de indicação. A mensagem 8123, que acompanha o projeto de lei 36 de 2017, foi sobre a anistia de créditos tributários relacionados com imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, com imposto sobre propriedade de veículos automotores, o famoso IPVA. Então, foi inaugurado hoje, nesta quarta-feira, o Shopping Caveira, que fica ali na Filomeno Gomes, em frente ao cemitério. Esse shopping está abrigando todos os vendedores ambulantes da Rua José Avelino, a confusão é grande, os arredores da calçada do cemitério estão tomadas, com pessoas vendendo roupas e outros pertences, até porque parece que não mudou nada. O local está super movimentado com a inauguração desse shopping, que muitos chamam de Shopping Caveira, que funciona de quarta e também no sábado. Então, é uma informação e atenção da MC que compareça ao local para desengarrafar a avenida Filomeno Gomes, que nesse momento está um verdadeiro terror. Complicar a situação por causa do movimento desse shopping inaugurado hoje, aqui na capital Fortaleza. Eu posso lamentar a morte do jornalista Carlos Chagas. Aconteceu agora pouco em Brasília, aos 79 anos. O Carlos Chagas faleceu, reconhecido jornalista, passou por grandes veículos de comunicação no país, foi professor do Departamento de Comunicação da Universidade de Brasília, por 25 anos e publicou vários livros sobre o período da ditadura militar no Brasil. Era formado em Direito pela Universidade Católica do Rio de Janeiro e trabalhava em várias revistas também. E lamentamos a morte do jornalista, colunista Carlos Chagas, que acontecia agora pouco em Brasília. Mas nós vamos até Brasília porque tem informação, João Paulo. O prazo de entrega do imposto de renda termina na sexta-feira. Oito milhões de brasileiros ainda não prestaram contas com o Leão. Mas quem tem as informações é a repórter Ana Luísa Brasileiro. O prazo para enviar a declaração de imposto de renda está chegando ao fim. E tem muita gente na mesma situação do Rubem Júnior que se enrola com as exigências. A do Rubem Júnior está contribuindo a imposto de documentos da previsão. E quem ainda não faz a declaração precisa correr. O consultor nacional da Receita Federal, Joaquim Adir, destacou que o Leão não pretende estender o prazo. Os bancos estão terminados, o que tem a sua conta também, que mantém a sua internet, que faz as regras, além dos procedentes com muitas alternativas para cumprir com a obrigação de imposto de declaração quanto ele pagar a primeira conta. Para Joaquim Adir, a greve geral marcada para o próximo dia 28 não justifica atrasos. E ele faz um alerta. Quem não se programar pode pagar mais caro pelo imposto de renda. O que tem que ser cuidado é para não perder esse prédio e pagar a mão da primeira casa, porque o que tem que ser cuidado é para não perder esse prédio. O período para enviar a declaração ao Fisco se encerra nesta sexta-feira, às 11 horas e 59 minutos da noite. O programa para recebimento só deve voltar a funcionar às 8 da manhã da terça-feira que vem, dia 2 de maio. E é bom lembrar que a multa por atraso vale mesmo para quem tenha direito à restituição. Cerca de 8 milhões de contribuintes ainda não fizeram a declaração do imposto de renda. De Brasília, Ana Luísa, é o prazer. João Paulo, não foi só o goleiro Bruno que vai voltar para a cadeia, não. A mulher de Sérgio Cabral também deverá voltar para a cadeia. A primeira turma do Tribunal Regional Federal, da segunda região, revogou a prisão domiciliar da ex-femina turma do Rio de Janeiro, Adriana Selma, em julgamento na tarde de hoje, quarta-feira. Terminou agora há pouco e foi decidido que ela voltará para a cadeia. Adriana terá que deixar seu apartamento no Lebron e volta para a prisão ainda hoje no complexo penitenciário Gericinó. Segundo informações, ela não estava acompanhando o que foi acordado com a justiça. O recurso foi aceito no início da tarde de hoje, como eu disse agora, e posteriormente os desembargadores debateram o método de volta da ex-femina-dama para a prisão, e agora prisão preventiva. A decisão final foi decretada às 3 da tarde e 5 minutos. E o TRF, o Tribunal Regional Federal, vai mandar com certeza um ofício, ainda hoje, até o final da tarde, o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal Federal, João Paulo, vai determinar o recolhimento de Adriana Selma, ainda hoje, no complexo penitenciário de Gericinó, no Rio de Janeiro. Só registrar aqui a audiência, quem está ligado com a gente, pessoal do Laboratório Central do Governo do Estado, Lindomar, Carlos da Uba e a Fátima Mária, ligados com a gente aqui na Associação, na audiência do rádio. O contador João Rodrigues, se você quer fazer seu imposto de renda, ele é nosso ouvinte, gente boa, é só ligar o 9905-2960, falar com o João Rodrigues, gente muito boa, ligado com a gente. Abraçar o Carlos Rodrigues, o grande Tim Gomes, e também o nosso companheiro de imprensa, Moraes Filho, ligado com você, ontem pequeno no Pirambu, e também o nosso companheiro, Erivaldo Santiago, que já conversa contigo. Eu fico por aqui, você segue ligado na Associação, com o João Paulo Gualdeiro, na Maldins do Rádio. Valeu, valeu, valeu.